E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, o tempo melhor hoje em todo o estado de São Paulo, no litoral, inclusive que há dias a gente não vê uma melhora, vai melhorar bastante e a temperatura vai subir, hein, calorão, aí todo mundo vai, oxa, que calor, hein, abanar porque vai até os 30 graus com facilidade E isso vai puxar também com a umidade a possibilidade de chuva à tarde, além do que tem uma frente fria se formando no Oceano Atlântico e vem por aí para mudar o tempo de amanhã para quinta-feira com a queda na temperatura, não é frio, mas um belo refresco nesse calorão de hoje que vai chegar aos 31 graus na capital, 32 na capital e o interior continua lá em cima, né, até 40 graus no norte e noroeste paulista Tempo muito variável, mas melhor no litoral hoje, mudando de amanhã para depois com facilidade, chovendo ventos fortes também Um abraço a todos O Homem do Tempo 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 O Homem do Tempo